Não adiantou trancar a minha porta e propelar a janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria esqueceu a dor Na saudade Me pegou despremenino, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabana e teve menos de um dia Seu cheiro pelo ar, seus as pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bom Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim que eu te vejo outra vez Só assim que eu te vejo outra vez Eu vou reconstruir tudo feito um bom Eu vou reconstruir tudo feito um bom